Vamos ao vivo agora sim para a capital, para Campo Grande, com a participação da Lorraine França. Lorraine, bom dia pra você e quais são as informações hoje? Bom, probleminha novamente com o link aí da Lorraine, tem dia que a internet não ajuda, né gente? Não tá colaborando. Sete horas e nove minutos? Sete e nove? Agora sim, vamos tentar novamente o contato com a Lorraine. Lorraine, bom dia pra você e quais são as informações da capital? Oi Ana, bom dia pra você e também a quem nos acompanha. Hoje nós vamos falar sobre a inflação aqui em Campo Grande. A inflação subiu e ficou em 0,62%. O índice nacional de preços ao consumidor amplo, IPCA de janeiro na capital, foi então de 0,6%. Isso significa que é 0,15 ponto percentual acima da taxa de 0,47% relacionada ao mês de dezembro. Foi a maior variação para o mês de janeiro desde 2020, 0,5% em janeiro de 2021, quando o cálculo do índice foi atualizado a partir da pesquisa de orçamento familiar de 2018. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula uma alta de 11%, acima também dos 10,4% que foram observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2021, a variação mensal foi de 0,53% em Campo Grande. E olha, dos nove produtos e serviços pesquisados na capital, nesse índice aí, nesse IPCA, todos tiveram alta de preços em janeiro. A maior variação veio do setor de vestuário, com 1,38%. Depois nós temos aí o setor de artigos de residência, com alta de 1,2%. Alimentação e bebidas, com alta de 0,9%. Esse grupo, inclusive, contribuiu aí com o maior impacto no índice do mês, viu? Além disso, a gente também destaca aí variações de habitação, de 0,7%. E transporte, que teve aí uma inflação, aumentou 0,35%. Viu, Ana? Essas são as informações, então, o índice do IPCA subindo 0,6% em Campo Grande no último mês. Viu, Ana? Essas são as informações, então, o índice do IPCA subindo.